Morreu no início da noite, aos 63 anos, em São Paulo, o ex-ministro do governo Lula, Luiz Guchiquem. Ele estava internado em estado grave por causa de um câncer no Hospital Sírio-Libanês. Nós vamos até São Paulo falar com a nossa editora de política do Jornal das 10, a Renata Lopretti. Renata. Mariana, Luiz Guchiquem foi diagnosticado com um câncer do estômago há 12 anos. E a gente vai agora para o Sírio-Libanês, onde está a repórter Paula Araújo. Paula, boa noite. O que o hospital informou até agora sobre as circunstâncias da morte do ex-ministro? Oi, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. A médica oncologista que atendia o ex-ministro Luiz Guchiquem informou que a morte aconteceu por três motivos. Insuficiência múltipla dos órgãos, insuficiência renal e sangramento intestinal. Luiz Guchiquem morreu às 7h20 da noite aqui no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo o chefe de gabinete do prefeito da cidade de São Paulo, a família do ex-ministro está agora, está nesse momento aqui no hospital, para decidir onde vai acontecer o velório. Mas ainda segundo o chefe de gabinete, o velório deve acontecer na cidade de Indaiatuba. O ex-ministro tinha 63 anos, nasceu na cidade de Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo. Na década de 80, ele ajudou o amigo Lula a fundar o PT, Partido dos Trabalhadores, e a CUT, Central Única dos Trabalhadores. Veja agora mais detalhes da vida do ex-ministro. Luiz Guchiquem nasceu em maio de 1950, em Oswaldo Cruz, interior paulista. Foi bancário, sindicalista, e durante o regime militar, integrou o grupo LIBELU, Liberdade e Luta, de inspiração trotskista. Na década de 80, ajudou o amigo Luiz Inácio Lula da Silva a fundar o Partido dos Trabalhadores, e também a CUT, Central Única dos Trabalhadores. Foi deputado federal pelo partido, e ao lado de Lula, percorreu o país durante as caravanas da cidadania e as campanhas presidenciais de 89, 94, 98, e também na Vitoriosa, em 2002. No primeiro governo Lula, Luiz Guchiquem ocupou a Secretaria de Comunicação da Presidência, cargo com status de ministério. Quando estourou o escândalo do Mensalão, Guchiquem deixou a Secretaria e virou chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos, até 2006, quando pediu demissão. Se afastou da política e trabalhou como consultor de empresas. Durante o julgamento do Mensalão, o próprio Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pediu a absolvição de Guchiquem. Luiz Guchiquem foi muito próximo do então presidente Lula, por todo esse histórico junto no PT. Então o presidente Lula chamava Guchiquem de China. E Guchiquem fez parte, junto com Antônio Palocci, José Dirceu e Gilberto Carvalho, daquilo que ficou conhecido como núcleo duro do primeiro governo Lula. Ele ocupou a Secretaria de Comunicação Social, teve muito poder no início do governo, e foi um dos petistas atingidos pelo escândalo do Mensalão. No caso dele, por um caso tributário que tinha a ver com o Banco do Brasil. O então diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, que hoje é um dos réus condenados no Mensalão, caiu do cargo e caiu atirando. Acusou o ministro Guchiquem de influir sobre os fundos de pensão para favorecer uma empresa de ex-sócios dele. Guchiquem negou essas denúncias na época, mas isso não foi suficiente para segurá-lo no cargo. Ele saiu dessa posição importante que ele tinha no governo Lula, onde ele era muito influente sobre os fundos de pensão, e por um tempo ele ficou num órgão de prospecção, num órgão de estudos chamado NAI, o Núcleo de Estudos Estratégicos. Onde ele passou mais um tempo no governo, mas numa posição mais secundária. Foi mais ou menos nessa época que os problemas de saúde dele retornaram, ele já havia se tratado de um câncer antes, e passou a se tratar e a trabalhar na iniciativa privada como consultor, quando a gente viu aí. É curioso que dessas pessoas todas que a gente vê, onde estão essas pessoas que formaram o núcleo duro do primeiro governo Lula? O ex-ministro José Disseu está aí no julgamento do Mensalão, às vésperas de descobrir se vai cumprir a prena dele em regime fechado ou não. O ex-ministro Antônio Palocci caiu do governo e hoje em dia trabalha na iniciativa privada. E o Gilberto Carvalho é quem continua no governo, Mariana, no governo Dilma, como uma espécie de ponte entre o governo Lula e o governo Dilma, agora na figura de secretário-geral da presidência. Mariana. Obrigada, Renata.